Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Dux. O que está acontecendo com o Dux? Muitas reclamações em tudo quanto é rede social, o canal recebendo muitas reclamações do BRB e eu achei importante fazer esse vídeo devido a essa comunidade ser tão grande, né? E quem sabe o BRB nos escute e vê o que está acontecendo para melhorar este cartão, né? A gente ajudou o BRB e ajuda o BRB desde o lançamento, né? Lá em 2019, né? Quando a gente começou a trabalhar com o BRB, nós estamos dando esse gás ao BRB em todas as cidades onde o BRB inaugura uma agência, a gente está ali colocando o BRB em alta e nós vamos falar um pouquinho desse cartão com o Dux. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, muitas reclamações do BRB no Instagram do próprio banco, nas redes sociais oficiais do banco, no reclame aqui, aqui embaixo dos nossos vídeos, nas nossas lives diárias, nos nossos grupos do WhatsApp, em todas as redes sociais, muitas reclamações do melhor cartão do Brasil. Mas por que que o Dux, ele é o melhor cartão do Brasil e mesmo assim continua essa saga de reclamações com o BRB junto ao BRB? Então vamos entender um pouquinho primeiro sobre este cartão, o Dux, o maior cartão do Brasil na atualidade, há três anos consecutivos e como vocês sabem, nós somos o primeiro canal do Brasil a ter o Dux, né? E os nossos membros também foram os primeiros a ter o cartão Dux. Então, ou seja, há três anos nós estamos falando do Dux em nosso canal aqui, né? Pois bem, o Dux, quando ele foi lançado, ele tinha como premissa cinco pontos no primeiro ano e quatro pontos no segundo ano. Ele tinha acesso ilimitado ao Lounge Key e ao Priority Pass. Depois chegou o Dragon Pass, o Dux começou a ter então acesso nas salas do Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass, e o Dux também incorporou a pontuação máxima de cinco pontos nacional e sete pontos internacional, além de você ganhar benefício quando contrata o cartão. Então vamos entender um pouquinho tudo o que este cartão tem e em seguida vamos entender o porquê das reclamações. O Dux, ele te dá cinco pontos a cada dólar gasto nacional, sete pontos a cada dólar gasto internacional. O Dux, os pontos nunca expiram junto ao programa de fidelidade Curta Aí, que você pode transferir os pontos para lá tanto do Azul e Smiles, que são os principais programas do BRB Curta Aí, tá certo? Bem, quando você adquire o cartão pela primeira vez, você ganha 10 mil pontos de entrada, 10 mil pontos bônus ao programa Curta Aí, assim que você paga, assim que você foi gerada a fatura e pagar a fatura, né? Bem, o BRB, além de você ter esses benefícios, ele te dá acesso ilimitado às salas VIP do Lounge Key para o titular, os adicionais, que são quatro adicionais a partir do dia 10 de março de 2023, quatro adicionais grátis e três convidados por visita. Exatamente isso que você ouviu. Acesso ilimitado por titular, os quatro adicionais grátis e três convidados por visita. Por visitas, ou seja, ilimitado também. Dragon Pass, titular, adicionais quatro e três convidados por visita. Priority Pass, titular, quatro adicionais e três convidados por visita. O cartão Dux, no primeiro ano, ele te dá isenção de anuidade por titular, ou seja, no primeiro ano você não paga anuidade. No segundo ano, você pode isentar a anuidade do titular, porque os quatro adicionais não têm anuidade para quem adquiriu o cartão a partir de 10 de março de 2023. Ou seja, um ano grátis para o titular e depois você isenta a anuidade através de gastos mensais. 20 mil ou mais por mês, você isenta a anuidade do Dux. Se você gastar entre 15 mil a 19.999,99, você isenta 75% a anuidade do cartão. Além disso, o cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP BRB Co-Work em Congonhas e também em Rio de Janeiro, Santos Dumont. E também às salas VIP em Brasília, VIP Club Nacional e Internacional, de graça para o titular, os adicionais e também para os convidados. O BRB também tem uma parceria com estacionamento 15 dias gratuito para clientes do Dux. Você pode também colocar o seu carro lá em Brasília, no estacionamento, estacionar lá, estacionamento coberto, chique demais, e não pagar as diárias até 15 dias de graça para você que é cliente do Dux. Outro benefício do cartão é você comprar no Shopping Curta AI e a cada R$1 você ganha 3 pontos, além dos 5 pontos a cada dólar gasto, ou seja, mais benefício para você. E aí tem todos os outros benefícios parceiros do BRB. Além de todos os benefícios do Visa Infinity, também tem um concierge exclusivo para clientes Dux. O kit boas-vindas é essa caixinha. Você vai abrir ela, o seu cartão Dux vai vir aqui dentro dessa caixinha, né? E as informações que tem do cartão. Esse acrílico que tem o cartão, né? E essa caixinha com as informações do BRB Dux. O cartão é feito de metal, então os adicionais também, quando você emite, também é de metal. Tá certo? Todos os cartões titular e adicionais recebem o Priority Pass físico também para você. Bem, dito isso, você já sabe os principais benefícios que o Dux tem. Anuidade R$1.500,00 em 12 parcelas, de R$125,00. E você pode isentá-la, como eu falei, gastos de R$20.000,00 ou mais. Lembrando que o primeiro ano é grátis. Sabendo de tudo isso, que o Dux traz todos esses benefícios, o maior cartão em pontuação e salazipes do Brasil, ele é o número um. No entanto, o Dunx, ele tem um grande problema. Dificilmente, o shopping, ou o programa Curtaí, trabalha com transferências bonificadas ao ponto que os seus concorrentes têm. Por exemplo, hoje, a Livelo e o Esfera são os dois melhores programas de fidelidade do Brasil. O Esfera, você recebe os pontos de alguns parceiros e também transfere para vários parceiros, inclusive, redes de hotéis como Accor e HG. Também você pode transferir para as parceiras internacionais através do Livelo. Já o Esfera, você também pode comprar pontos. Dependendo do cartão e o programa, enviar pontos para o Esfera, que é no caso, o BTG, que você manda pontos do cartão Black e Platinum, para o Esfera ou para a Livelo. E da Livelo ou da Esfera, você transfere para os principais parceiros junto ao programa. Ou seja, tanto o Livelo quanto a Esfera permite que a gente compra pontos com desconto bonificado e transfira para parceiros com até 100% de bônus ou mais na transferência bonificada. O Curtaí, dificilmente, ele tem promoções bonificadas que agradam aos seus clientes. Por exemplo, no mês agora de junho, no dia, no mês de junho, agora dia 15 de junho, o BRB, junto com a Latam Pass, fez uma promoção que você transfere os pontos do Curtaí para a Latam com um bônus de 20% na transferência. Clientes Latam Pass receberiam 30%. Só que, olha aqui coisas, que situação. Se o cliente é um cliente da Latam, do Clube Latam Pass, ele paga aquela assinatura do Clube Latam e não tendo essa promoção do BRB, ele ganha 35%. Ou seja, ele pode ganhar 35% transferindo os pontos do BRB para a Latam e assim, ao invés de ganhar 20% ou 30%, ele ganha 35%. até 100 mil pontos por mês eu posso transferir qualquer parceiro ganhando essa bonificação. E o que chateou essas pessoas, os clientes e usuários do Dux, é que eles estão esperando uma promoção que seja agradável para os usuários e não vem acontecendo. Não acontece com o Smiles, não acontece com o Azul e não acontece com a Latam. Então, como estão muito engessados os pontos, começa a crescer a quantidade de pontos na carteira do BRB. Ou seja, o Curtaí está inchado de pontos e os clientes não transferem. Por quê? Porque não tem uma promoção que agrada os usuários. Então, as maiores reclamações que eu estou recebendo do Dux é de não ter promoções que façam com que eu consiga transferir. E outro problema é que o BRB inchou o limite mínimo de transferência da Latam. Olha bem, eu tenho vários membros no canal no canal que estava com 10, com 15, 20 mil pontos no Curtaí. Tinha membros com 25 mil pontos e não pôde transferir na promoção da Latam, mesmo ela sendo ruim, ganhando 20% de bônus. Por quê? porque o BRB inchou o valor mínimo, a quantidade mínima para transferir para a Latam. 30 mil pontos. 30 mil pontos é a mesma situação que o Safra faz com os seus clientes, enquanto a Livelo, enquanto os outros bancos, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, tem uma quantidade mínima de transferência, mas não chega a 30 mil, o BRB esticou em uma promoção como essa 30 mil pontos da Latam. Então como uma pessoa vai participar se não pode transferir? Eu me lembro que o BRB quando começou era 5 mil, era 10 mil, era 15 mil, pulou para 30 mil. Aí às vezes abaixa para 20 mil, mas aí não tem promoção nenhuma. Então assim, as maiores reclamações hoje é o BRB não ter uma promoção dessas milhas para os parceiros. E também falta ao BRB implantar ao Curtaí a Livelo ou a Esfera. tem que entrar esses programas, não ficar limitado a Latam, Azul e Smiles. Levar para a Livelo, levar para a Esfera, porque vai melhorar muito mais a quantidade de acesso dos usuários para os parceiros. O Shopping Livelo é muito maior que o Curtaí, o Shopping Esfera é muito melhor que o Curtaí. Então acaba que o Curtaí dificulta os usuários a se manterem ali. Eu já estou ouvindo aqui no canal, os clientes e os membros do BRB falam, eu não vou usar mais porque não tem para onde transferir. Você imagina um cartão maravilhoso como esse e não poder usar porque os pontos ficam bloqueados ao Curtaí. Não tem para onde mandar. E quando tem, a promoção é ruim. Então precisa de uma injeção de energia a esse programa, o Curtaí, e lançar uma promoção boa para Smiles, Latam e Azul que seja agradável para os seus usuários. Transfira os pontos Curtaí para Smiles com até 100% de bônus. Transfira os pontos do Curtaí para Azul com até 100% de bônus. Transfira os pontos Curtaí com 45% a 50% de bônus para Latam. Olha que legal. Os usuários vão pirar o cabeção de tanta alegria que vai ser o BRB fazendo isso. mas precisa desse ânimo para poder dar essa energia para os seus usuários. Do jeito que está aí, por exemplo, eu mesmo estava esperando essa promoção da Latam. Eu não transferi porque não me agradou. Eu transfiro fora da promoção do BRB e ganho 35% porque eu faço parte do clube. E quem não faz parte? 20%. Vale a pena tirar do BRB para ganhar 20%? Não. Então a gente espera que o BRB dê uma animada a esse programa para poder agradar essa galera e diminuir essa quantidade de reclamações que tem tanto no Instagram quanto no Reclame Aqui. A gente não puxou o Consumidor.gov que também deve ter muitas reclamações ali. Mas é interessante que o BRB veja essa situação e consiga agradar esses usuários. O cartão BRB como eu sempre falo aqui no canal é o melhor cartão do Brasil. Mas o programa em si não ajuda. Então não adianta nada eu ter um cartão como esse e não poder transferir os pontos. Não está batendo a situação. Eu coloquei energia nesse cartão. Eu trago energia para esse cartão mas na hora de comprar e ganhar os pontos eu ganho e não posso transferir. Então eu preciso o BRB enxergar isso melhorar essa situação e outra coisa parada a gente tem que estar reclamando que os pontos não estão caindo. É várias reclamações que os pontos não caem todo mês tem que abrir uma reclamação no Consumidor.gov Aqui no canal é toda vez alguém me perguntando se caiu os pontos. Cara tem que ser automático isso. O BRB precisa enxergar esse problema e resolver isso de vez. Toda vez tem que abrir reclamação no Consumidor.gov Aí vem aquele discurso robotizado desculpa não sei o que não sei o que sabe toda vez a mesma coisa. Então chega uma hora que as pessoas não acreditam mais. Quantas pessoas já cancelaram o cartão e não deu tem pessoas que não tem capaciência para aguentar isso. Então tomara que o BRB veja isso que esse vídeo seja de alerta para o BRB para ele poder melhorar a sua situação com o clube curta aí que lance uma promoção logo para poder tirar esses pontos desovar esses pontos que estão na conta do curta aí para outros programas que assim os usuários vão ficar mais felizes. Tá certo? Tá aí pra vocês informações do Ducks pra vocês pelo canal cartões de crédito alta renda. Vamos para os abraços então? Gabriel Henrique um grande abraço Alex SP um grande abraço Felipe Costa um grande abraço Carlos Sarrá um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço Legenda Adriana Zanotto